Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou A minha vida Razão de minha paz Tão dividida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Vem Que o tempo pode dar Mas para nós todos Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Só preciso saber Como vai você Como vai você Eu só preciso saber Eu só preciso saber Eu só preciso saber